Eu tô tentando gravar esse vídeo há vários minutos e ele fez eu me sentir muito mal. Então se você é sensível a esse tipo de relato, por favor, passa pro próximo vídeo. Caso contrário, coloque o fone de ouvido, procura um lugar silencioso e escuro e vem comigo. A Marina Alva, moradora do interior do Nordeste, cidade que eu não vou revelar aqui o nome, morava com seus seis filhos em uma pequena casa de pau a pique, que pra quem não sabe a estrutura dela é desse jeito aí da foto. A Marina Alva tinha acabado de dar à luz ao seu sexto filho. O marido dela saía muito pra trabalhar à noite, justamente pra ter o mínimo pra conseguir sobreviver. E foi em uma dessas noites em que seu marido não estava na residência que isso aconteceu. Marina Alva acordou com uma besta horrenda, que parecia tanto um cavalo como um cachorro e também um porco. Era uma mistura diabólica. E aquela visão horrenda estava em cima do berço improvisado de palha da criança que tinha acabado de nascer. Aquela coisa estava devorando a criança ali mesmo. Ela não sabe como aquilo entrou de forma tão sutil e silenciosa em sua casa. Mas aquela coisa já havia devorado toda a parte toráxica e também da região das tripas da criança. Quando aquilo percebeu que havia sido vista e ouvindo os gritos de Marina Alva, que acordou todos da casa, sem esforço algum, aquela coisa saltou à janela do quarto, que nem sequer tinha uma proteção, soltando uivos e grunidos assustadores, levando em sua boca a cabeça, a face do bebezinho recém-nascido. Marina Alva conta que hoje, depois de 35 anos que isso aconteceu, ela ainda tem pesadelos e sonha todas as noites com aquela cena horrenda que elas viram. Várias pessoas da região se juntaram para caçar essa criatura, mas não obtiveram sucesso. Ela não tem dúvidas alguma de que foi algum dos feiticeiros que moravam ali na região, que era uma região de mato alto, uma região muito pacata e de interior, e que tinham muitas pessoas que se transformavam em bichos, em feras. E infelizmente, um dos seus filhos, o recém-nascido, que nem sequer havia ainda sido batizado, foi levado por essa criatura. Isso é mais comum do que a gente imagina nas histórias do interior, do Nordeste, do Norte. Então, por favor, tenham respeito nos comentários, porque essa pessoa vai ver o vídeo, ela vai ver o relato dela aqui. Sei que se passaram 35 anos, mas que fique aqui a minha condolência, que fique aqui a minha empatia por uma situação tão assustadora como essa. E mais uma vez eu repito, o sobrenatural é real e ele pode estar aí, bem perto de você, inclusive, dentro do seu quarto.